Depois que se faz a cirurgia, pode ter dor nas costas, o peso muda, e você pode dormir de barriga para cima ou não, ou se tem alguma restrição em relação a isso. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Doutor, como que é essa questão? Se a gente for imaginar, vamos pegar um peso imaginário, por exemplo, 100 kg. Vamos supor que a pessoa pese 100 kg, para ficar fácil a conta. Perfeito. Mais da metade desse peso, em torno de 60, 65% desse peso, vai estar acima da cintura. Então toda a nossa musculatura das costas e do abdômen já suporta um peso grande, só para você manter em pé. É o nosso tronco. É o nosso tronco, exatamente. Perfeito. Então se a gente for imaginar que o silicone vai te adicionar mais ou menos 600 gramas, 700 gramas, 800, dependendo do volume, é um peso muito insignificante para justificar que o implante de silicone vai te dar uma dor nas costas. Perfeito. Agora, tem uma situação que é um pouco peculiar e específica, que é a dor nas costas pós-cirúrgica, que isso vai ter por diversos motivos. Então, por exemplo, é normal toda vez que a gente sente dor, manter uma posição um pouco mais rígida. Então o paciente pós-implante de silicone já tem um arco do ombro um pouquinho mais para frente, porque ele está com dor na rama, então já fica um pouquinho mais com a posição errada. Isso já vai causar uma tensão muscular que não tinha antes. Perfeito. Então isso é normal. O paciente pós-cirúrgico vai ter dor nas costas por um período que tem começo, meio e fim, que é o período pós-operatório. Então nesse período, por conta dessas alterações de posicionamento, de contratura da musculatura, que pode acontecer, é muito comum você ter dor nas costas. Outra coisa importante é a posição de dormir. Então você vai ter uma restrição na posição de dormir. Você vai ter que dormir de barriga para cima por mais ou menos 15 dias. E isso já não dor nas costas. Por que durante uma noite normal de sono, sem ter pós-operatório envolvido, você vira para um lado, vira para o outro, dá um para cima, um para baixo. Você não tem uma restrição. Então, o jeito de dormir restrito associado a toda essa alteração de postura, vai dar dor nas costas e é normal. Então esse período tem começo e meio e fim. Agora falar que a prótese de silicone vai te dar dor nas costas para a vida, isso não. Então a prótese de silicone vai te dar um pouquinho de dor nas costas e no tórax e no ombro por conta do período de pós-operatório. Ou seja, doutor, então isso não está nada relacionado ao tamanho da prótese, ao volume da prótese. Na verdade, é um período de adaptação pós-cirúrgico, onde podem ocorrer dores por conta disso que você está explicando, é isso? Exatamente. E aí, é claro, sempre é importante diferenciar a dor da mama gigante. Então tem aquelas pacientes que têm mamas gigantes, que essas com o peso da alça do sutiã podem machucar os ligamentos do ombro e tudo mais. Então, nesses casos, a gente pode justificar que um paciente tem dor nas costas por conta do peso da mama. Mas é uma situação diferente. Completamente. Completamente diferente. Então o implante de silicone, quando bem indicado, na proporção do paciente, ele não vai ter um peso que cause dor nas costas. Com certeza não. Muito bem. Você tocou num ponto que acho que é crucial. A importância da avaliação para um especialista, para poder determinar junto com a paciente, o volume adequado, conforme a sua fisiologia, é fundamental. É a mesma coisa a gente pensar o seguinte, o doutor pode falar muito melhor, mas de repente a sua compreensão física talvez não comporte um volume de 700 ml, por exemplo. E aí talvez, não sei se é isso, doutor, mas talvez aí dentro desse cenário poderia até ocorrer uma dor. Perfeito. Nesses pontos onde você extrapola o limite do corpo da paciente, aí nesses casos sim. Então, por exemplo, você vê na internet, principalmente nos Estados Unidos, aqueles implantes de salinos muito grandes, com as mulheres com os peitos enormes de silicone. Esses casos, claro, que podem ter dor nas costas, por conta do excesso de volume que aquele tórax seria capaz de comportar. Então, claro, se você pegar um trânsito um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas dentro do que o seu tórax comporta, não vai ter dor nas costas. Perfeito. Perfeito. E o que o doutor falou agora há pouco sobre aquelas mamas gigantes, é aquela gigantomastia, que a gente fala isso. Exatamente. Esse é o seu termo, né? Que aí sim, é aquela coisa que já está dentro de você, já acompanha ali a sua compreensão física, e isso realmente pode dar problema, né? Isso sim, isso sim. Com certeza.